Você tem apenas 7 segundos pra se inscrever no canal e deixar o like, senão você vai ficar careca, deixa o like, deixa o like, deixa o like e rápido! Hoje eu vou mostrar pra vocês o último torneio que eu ganhei no jogo, beleza? A tropa é o seguinte, pra quem não sabe, eu ganhei um torneio na última semana dos torneios, beleza? Com o FKZ, fechou? E cara, o mais surreal é que foi uma oportunidade pra ele e a gente jogou o torneio inteiro sem cal! Mano, a gente jogou o torneio inteiro sem cal, tá ligado, véi? Foi muito top! Se você for novo, se você for nova, já se inscreve aí, tá bom? Ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Tem vídeo sim, tem vídeo sim, tem vídeo dia sim, dia não, meio dia, tá bom? Já deixa aquele likezão insano, se você deixar o like nos próximos 5 segundos, seu crush, sua crush vai te pedir namoro, tá bom? Cara, já abre a sua lojinha, arrasta tudo pro lado e mete um lookzinho lá, véi? Mano, ajuda a gente aí nessa causa, beleza? E sem mais enrolações, bora pro torneio! Eu vou mostrar só as partidas da bracket, beijou? Ó, ele perde pro RKRTKZ Ah, ele me matou comigo, meu Deus, véi? Eu tava sem soco, mano... Nossa, ele perde pra esse cara, velho! Nossa, mano! Eu confio! Cara, eu confio, véi, na moral Nunca me perdi, véi Joga tranquilo, tá bom? Tem tempo, fi, tem tempo Look, oi, meu lindo Caramba, já é... Nove horas da noite? Mano, eu acho Que é a primeira vez que eu deixo ele 1v1 nesse torneio, né não? É Primeira vez que ele fica 1v1 no torneio, né? Hum Boa, mano! Meu Deus! Gigi, velho! Caramba! Sai do meio Passa aqui Boa Gastei Boa Mano, eu tô vacilando, véi Meu Deus! Pera aí, velho Matei 1 Pra que sacanagem, véi Como que ele vem e volta, véi Mas eu tô fazendo Mãe Zero, look! Graças a Deus, véi Oxe, o que que aconteceu aqui, véi? Uma, dois, graças a Deus, né? Ficaz, é? O que que aconteceu aqui, rapaziada? Humilhou? Comeu? Humilhou Humilhou Eu nem sei o que aconteceu ali, véi Comeu, gaga Eu nem vi o que aconteceu, tá ligado, véi? Agora eu humilhei Nossa senhora! É a dupla, véi É a dupla, véi Me imagina o que aconteceu, véi? Valeu, xulé Tamo junto, mano Obrigado Calma aí, xulé Eu tô te agradecendo aqui, ó Boteco Calma aí, men Relaxa, volta aqui, ó Valeu Meu Deus, que baguncinha aqui, véi Volta aqui, ó Boa, mano Boa Tudo bem Qualquer coisa aberta no espinho Boa, mano Relaxa Cara, a gente já tomando pressão do xulé e do buga, véi Vamos lá, véi Nossa, quase, hein, véi Se você acerta ali, era GG Certeza, esse daqui é nome fake, véi Nome do cara não é xulé, né, véi? Boa, man Caramba, comeu, véi Pula aqui, pula Oi Voltou? Nossa senhora Parece que eu matei o meu próprio Tchim Ai, meu Deus do céu, véi Cheguei Ai, ia ser bonito, hein, mano Imagina, véi Boa, trocou Troquei aqui Boa, man Você é o melhor Você é o melhor É o eficazer, né, vida Usaram menos doze, mano Que pena E o medo E o medo de saltar os rins, véi Nossa, ele podia dar uma bombada, véi Pode voltar, men Boa Mano, esse cara tá jogando sozinho Ai, auto-win, mano Mata ele, mata ele rápido, véi Auto-win Ô, tropa, alguém vê se contou aí, véi Fazendo um belíssimo favor, véi Vê se contou, FKZ Vê se contou, véi Eu fiquei parado, tá ligado? Eu acho que eu ganhei Não contou? GG, véi É, eu fiquei parado na hora certa Amei Haha Bora Amei 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 que errou baratinho o cara brecou oi irmão ele pode ser autoindo mas por que fkz boteco oi fkz 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 não tem nada velho hahaha ai calica não tem um troca bora você matou é um jogo de neve ah demorou o fkz demorou velho ué mano quartas de final sem cal 1,2,3,3 bora bora menos 2 bora opa dá pra voltar tá voltamos consegue matar matei 2v1 ele tá sem emote opa dei uma nele opa quase ah isso acerta ligação não nunca velho não maluco meu deus deus calma 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 deita ele não estoura não estoura se você matar com ele gg troca final do torneio calma 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 eu acho que é final velho eu acho que é final velho eu acho final do torneio final é hack eu tenho clipe eu tenho clipe esse rafinha aqui eu tenho clipe velho opa tu e eu torneiozinho do cortex pá é isso peraim caramba a gente ganhou um torneio antes de acabar os torneios velho que da hora rapaziada fkz parabéns troca comenta fkz parabéns mano pode ter certeza que esse momento está sendo histórico pra ele velho comenta aí troca fkz parabéns fkz parabéns mano foda parabéns playlay também gg meu parceiro gg mano gg boa 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 se você quiser tirar o play e dar play de novo mano pra contar mano opa o que deu o cross ganhamos o torneio meu parceiro ganhamos o torneio cara eu vou ter um torneio com um w cara eu vou ter um torneio com um w cara tá maluco bora conta nunca conta nunca o coração parou um segundo vei mano o coração parou um segundo rapaziada nossa nossa velho na moral mano mas por que que tá em progresso velho vai ficar em progresso pra sempre é mano não vai ser tipo não vai ser não vai dar qualificado cara pera aí chuva fi ficou em progresso ficou em progresso não é possível deixa ver opa mano torneiozinho com um w tropa que massa tá ligado velho que legal mano que da hora rapaziada não 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 eu tenho que tirar esse print velho cara consegui ganhar um torneio com um cara velho sem calma meu deus velho aí ó tá ligado